Olá, me chamo Eulália Lira e estou como coordenadora do Escritório Social Sejus. O Escritório Social atende o público egresso e pré-egresso do sistema prisional, tanto quanto os seus familiares. Nós, do Escritório Social, trabalhamos como um instrumento que facilita o retorno dessas pessoas para a sociedade. Dentro do nosso escritório, trabalhamos com a equipe multidisciplinar de psicólogas, de assistentes sociais e atendimento jurídico. Dentro dos serviços ofertados pelo Escritório Social, temos encaminhamentos para retirados de documentação, cursos profissionalizantes e empregabilidade. Como parceiros, podemos citar Instituto de Identificação, SEBRAE, SERSENAT, CIEI e o SIN. No primeiro atendimento, temos o Juniel, nosso estagiário de direito. Inclusive, o Juniel é egresso do sistema prisional. É ideal que essas pessoas procurem o Escritório Social de forma espontânea, desde que a pessoa compareça no local para a realização do seu cadastro. Hoje, nós, do Escritório Social, estamos localizados na sede da Defensoria Pública Criminal. Embedida superioredgepresa. Expendimento 5. Expendimento 5. Redeelo Silverado. Às vezes, o Go&P portais dar questões a manter a blueprint.